Olá gente, boa tarde. Vou fazer um empadão de frango hoje, vou mostrar pra vocês como que é que eu faço, tá? Então tá aqui meus ingredientes. Primeiramente é as coisas da massa, né gente? 5 xícaras de farinha de trigo de 200 ml, 3 colheres de margarina ou manteiga, eu vou colocar margarina, 3 ovos e sal a gosto. Aí eu tô colocando primeiro os ovos, margarina, gente, sal a gosto, tá gente? Porque a margarina já tem bastante sal, né? Então eu vou colocar bem pouquinho. Agora a farinha. Não vou colocar tudo de uma vez, não, gente. Não fica ruim pra eu mexer. Aí a gente vai ver o ponto. Se ficar muito duro, eu vou colocar mais um pouquinho de margarina. Pronto, gente. Eu trago pra mostrar pra vocês. Aí pessoal, agora eu já fiz a massa, tô na geladeira descansando, agora eu vou fazer o recheio. O recheio pro meu empadão é esse aqui, ó. Frango, creme de leite, milho verde, cebola, calabresa, azeitona e mussarela. Agora eu vou tá fritando a calabresa. Tá, tem muito duro, tá, viu, gente? Aí, gente, eu fritei a calabresa. Na mesma panela que eu fritei, tá, assim, de calabresa, viu, gente? Aí eu vou colocar uma colher de margarina. Pra dar um cebolinho mais gostoso, você coloca margarina com cebola, gente. Aí eu vou colocar a cebola que dá um sabor maravilhoso. Agora eu coloco o plantinho, gente. Em vez de dar fogadinho, já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal. Meu recheio já tá pronto. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, mas eu coloquei um pouquinho de extrato de tomate, tá? Não coloquei muito, não, porque tira um pouco do sabor. Aí agora eu vou levar pra geladeira, esfriar um pouquinho e já volto pra poder mostrar pra vocês. Aí, gente, minha massa já descansou. Agora eu vou tá colocando ela nessa forma aqui, gente. Eu vou fazer nessa forma. Vou tá colocando ela nessa forma. Espalhando ela aqui. Olha como é que ela ficou linda, gente. Ficou massinha. Vamos lá, né, gente? Vou espalhar ela toda aqui na forma. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. A gente terminei de colocar a massa aqui. Agora vamos colocar o recheio. O recheio a gente pode colocar sem dó, viu? Pode colocar muito recheio. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho. De mussarela. Eu não vou colocar requeijão. Hoje eu vou colocar mussarela. Terminei de colocar a mussarela. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de orégano. Quem não gosta de orégano, gente, não coloca. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Aí, pessoal, agora eu vou deixar essa massa aqui. Eu vou abrir ela aqui dentro do saquinho, gente. Pra eu poder tá colocando lá em cima, que é mais fácil, tá? Então, gente, eu vou deixar essa massa aqui, né. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente espalhei ele todo aqui no plástico, agora eu vou virar ele lá. A gente costuma quebrar, gente, mas não tem problema não, depois a gente conserta. Quebra mesmo, não tem jeito. Aí a gente pega os pedacinhos e vai remendando os lugares que quebram. Ainda mais essa minha que ficou muito fininha. Aí, gente, agora eu terminei e dei uma pincelada e agora eu vou levar ao forno 40 minutos, tá, gente? Daqui a pouco eu trago pra mostrar pra vocês. Música 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 Aí, pessoal, terminei de fazer o empadão. Agora eu vou partir. Música Música Parece que ficou muito gostoso. Música Uma massa ficou muito bonita, sequinha. Música E hoje quem vai experimentar é o meu marido, que vai experimentar. Música Música E aí, o que você achou? Música Muito bom, muito gostoso. Música Vale a pena experimentar e fazer. Música Aí, gente, então é isso aí. Música Ele experimentou, né, falou que tá muito gostoso. Música Então, gente, é isso aí. Música Ficou muito bonito. Música E façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar demais. Música Porque ele tá muito cheiroso e eu não experimentei, não. Música Eu acho que tá muito gostoso. Então, gente, compartilha esse vídeo. Dê um joinha lá. E é isso aí, gente. Então, tchau. Fica com a Deus. Música